Yo, família! Como é que é? Estamos agora em Lixinga, na campanha do Partido Frelim. Estou aqui com uma negra de 20 fingers e vamos atuar daqui a nada, aqui por um pouco de Lixinga. Estamos no campo 1º de Maio, Lixinga, e vamos fazer um grande show agora. Rala! Vai acontecer! Golo direito! Mijinga! Conceição que os meus! Eu! 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 Lixinga, vira o branco pro chão! Go, 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 go! Paisers, parsers, 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 parsers! Cochiraco? Paisers! Mondo comigo é paz! Pode ser��eninado, 185 anos! Já gostei doério sempre, APRIGIN! Paisers, parsers, 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 parsers. Cochiraco? Paisers, tomco comigo é paz! Cambio certo! Dream! God! Música 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 Música